Olha só o lançamento que eu tenho aqui, X Plus Pro, um dos aparelhos mais esperados. Eu estava muito ansioso por esse modelo, que promete ser um dos melhores aparelhos do mercado. E hoje, então, vamos fazer o review completo, vamos ver todos os detalhes sobre o X Plus Pro. E aí, galera, beleza? Eu sou o Lenobase, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, então, estamos com o mais esperado, né? X Plus Pro. Eu confesso que eu estava bastante ansioso por esse modelo. É um modelo que já vem sendo divulgado pela X Plus há algumas semanas, né? Dizendo ser o melhor aparelho do mercado, um dos aparelhos que vai bater os modelos tops de linha. Então, eu confesso que eu fiquei bastante surpreso com esse modelo, porque realmente ele tem uma configuração incrível. Tem tanta coisa, tanta função nele que eu nem sei por onde eu começo. Então, vamos começar com a parte física do aparelho. Vou falar para você do processador, que é um processador top, de primeira linha. Ele conta também com um processador gráfico, como se fosse uma placa de vídeo integrada, digamos assim, para que ele tenha um desempenho melhor com o processamento de imagens. Isso ajuda muito, né? Porque deixa a box mais fluida, evita aquelas enroscadinhas, né? Sem falar que ele tem 64 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM. Então, ele é muito rápido, né? Ele tem um excelente desempenho. Ele conta também com o Wi-Fi do Wallband, né? O Wi-Fi comum 2.4 e o Wi-Fi de 5 GHz, que é aquele Wi-Fi de alta velocidade. Então, para você que tem um roteador mais moderno, pode estar conectando, né? Na conexão Wi-Fi 5G, desde que esteja com o sinal cheio, né? Para que ele tenha o melhor desempenho. Caso o teu sinal do Wi-Fi não seja tão bom, você pode conectar ele via cabo de rede, que é a entrada de rede, já é uma entrada de rede gigabit. Então, ela suporta, então, a conexão ali por rede, né? De alta velocidade também. Essa entrada de rede de alta velocidade serve, né? Para que ele puxe, né? Toda a velocidade que ele precisa aí para rodar os seus conteúdos. E ele conta também com Bluetooth. A saída HDMI dele é a 2.1, suporta até a imagem 8K. E a alimentação dele, né? Feita ali via fontezinha 5V, 2A. Ele conta também com duas entradas USB a 3.0 e a 2.0. Então, ele tem a conexão USB também de alta velocidade. Ah, e sem falar que ele vem equipado com Android 11. Então, até aí, as partes de hardware dele aí já está show de bola, né? Tenho certeza que merece aí o seu like no vídeo, é inscrição no canal, se você não for inscrito, né? Clica no botão se inscrever. E agora eu vou falar para você um pouquinho dos detalhes, né? Sobre esse aparelho. Tem mais uns detalhes sobre o controle dele. Está bem bacana, né? Agora vamos abrir a caixa, vamos conferir o modelo do aparelho, os acessórios que vem nele. Eu gostei muito dessa embalagem, essa caixa, que é um estilo sacolinha, estilo bem legal. É uma caixa reforçada, ajuda aí no transporte. Para você que compra online e recebe via correios aí, vai receber o aparelho bem seguro, né? Porque a caixa dele é bem resistente. Eu vou deixar para você um link na descrição, que é do site da LB Store, onde tem vários produtos, tem receptores, TV Box, eletrônicos, com os melhores preços, né? E é uma loja parceira do canal de confiança, tem um excelente atendimento. Vale a pena conferir. Então, depois do vídeo, né? Clica no link que está na descrição do vídeo e acessa lá o site da LB Store, dá uma conferida aí nos preços dos produtos e tudo mais. Se tiver alguma dúvida, tem um botãozinho do WhatsApp que você pode estar entrando em contato direto com a loja aí para tirar suas dúvidas, né? E tudo mais. Agora vamos abrir, então, a caixa desse aparelho. Vamos ver aí todos os detalhes sobre ele. Então, aqui a gente já abre a caixa e dá de cara aí com a mensagem de agradecimento, né? Da X-Plus aí, agradecendo aí aos seus clientes. Eu achei bem legal, é um diferencial. Não tinha visto isso, né? De outras marcas. Dá para ver, né? Que a equipe da X-Plus tem aquela atenção a mais, né? Por seus clientes, né? Que eu acho bem legal. E é assim que tem que ser mesmo. Tem que ter, né? Aquele atendimento especial. Esse aqui é o aparelhinho, né? Olha só que bonito que ele ficou, né? Um modelinho aí retangular. Bem legal, bem discreto. Ele tem aqui a logo da X-Plus, que acende, tá? Ela é LED, ela acende aqui. Aqui na frente tem o X-Plus Pro em relevo. Bem legal. E nas laterais dele não tem nada. Ficou toda para a parte traseira aqui, né? As conexões aí dele. Então, ele conta aí com a entrada da internet de alta velocidade. E ele tem, então, a saída HDMI 2.1, né? Para a imagem aí de alta definição. Tem saída AV também, para aquela TV de tubo, né? De áudio e vídeo. Tem a entrada USB 3.0, né? Que é aquela entrada USB também de alta velocidade. Tem a entrada USB 2.0 também. Tem a entrada para cartão memória. E aqui a entrada de alimentação. Antes de falar aí do controle dele, eu vou mostrar aqui para você, né? Ele vem aqui um manual de instrução. Vem também o cabo, né? Para a energia, né? O cabo de alimentação. A tomada aí, a fontezinha. Para alimentação, o legal, o bacana, é que ele vem separado. Eu gosto desse modelo assim, separado. Porque eu consigo estar conectando USB na própria TV. Então, a minha TV tem entrada USB, né? Eu conecto um aparelho e conecto o aparelho na TV. Assim, quando eu ligo a TV, automaticamente ele já liga o aparelho junto. E aqui ele vem também, né? Com o cabo HDMI, um cabo bem bonito. Já um cabo daquele modelo fininho, né? Bem legal. E ele acompanha também as pilhas. Então, ele vem bem completo, né? Agora eu vou te falar mais aí sobre o controle. Esse controle aqui é bem bacana. É aquele controle, né? Via Bluetooth. Você não precisa estar mirando no aparelho para que ele funcione. Sem falar também que ele tem o comando de voz no controle. Então, facilita muito, né? Os usuários aí a pesquisar conteúdos, né? Tanto para a pessoa de mais idade. Que às vezes tem dificuldade para mexer com o controle. Ou para estar digitando o conteúdo na tela. E até mesmo para as crianças, né? Que podem estar apertando o comando de voz e pesquisando o conteúdo. E tem mais um diferencial nesse controle aqui. Que é o Wire Mouse. Então, quando você mexer o controle aqui. Ele vai mexer o cursor do mouse na tela. Que vai facilitar muito para você mexer no aparelho. E ele vem também com as teclas de atalho. Aqui para o X-Bus Pro, né? Que é o aplicativo de canais. E vem também aí para o Cinema Prime. Que é o aplicativo de filmes e séries. Para você aí que de repente não conhece. Não sabe nada. Esse aparelho aqui ele oferece conteúdo vitalício, né? Toda a linha completa de canais. Mais opção de filmes e séries, né? Bem completo também. Tem um catálogo gigantesco. Sem falar que ele tem muitas funções. E agora nessa versão que tem mais aplicativos. Ainda mais funções. E eu vou estar mostrando tudo para você. Como fazer o primeiro uso. A primeira configuração. E vou estar explicando para você mais sobre esses aplicativos aí no próximo vídeo. Então fica ligado aí no próximo vídeo, né? Que eu vou deixar aí na tela final. Que vai ser aí sobre a instalação e primeiro uso aí desse modelo aqui. Então por enquanto aí, né? Parabéns, né? Para a X-Bus. Para a equipe aí que desenvolveu esse aparelho. Eu achei muito legal. O designer dele, as funções, o hardware, a embalagem, né? Todo esse cuidado e atenção com o cliente, né? Também aí o agradecimento na embalagem e tudo mais. Eu achei bem legal. Então parabéns, né? Para a equipe aí da X-Bus. Beleza? Valeu, galera. Um abraço e até mais. Fui! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.